Sabe, esse vídeo é um pouco diferente, não é vídeo de Persona ou de Kingdom Hearts, não tem a ver com algum jogo que eu estou jogando ou com qualquer jogo que exista, na verdade esse vídeo é um pouco especial pra mim e eu espero que pra vocês também. Eu não quero preocupar ninguém, eu não estou editando nada, não estou mexendo no meu áudio, meu microfone está uma bosta, mas eu não queria que vocês se preocupassem, na verdade eu queria que vocês se preparassem. Durante toda a minha jornada nessa vida de 18 anos, é, eu sei, eu ainda sou muito novo, mas diante de todas as coisas que eu já presenciei e já vivi, tem uma coisa que me faz fazer esse vídeo e novamente, eu não quero que vocês fiquem preocupados. Eu realmente não quero, eu quero que vocês se preparem, porque, bom, hoje é dia 25 de Julho e um evento como esse que acontece uma vez na vida, precisa ser pelo menos noticiado, então, novamente, não fiquem preocupados, apenas preparem-se, preparem-se para o lançamento do Blu-ray de Kimi no Anawa!